se você tá precisando jogar aí na plataforma da do pó que não quer ter dor de cabeça não quer ter problema então assim assistir esse vídeo até o final é realmente vou tirar suas dúvidas aqui nesse vídeo Olha só eu já jogo algum tempo aí para quem me acompanha no canal aqui eu decidi postar esse vídeo porque realmente eu tô aqui para ajudar tá ajudar aquela galera que tem dúvida ajudar aquela galera aqui que realmente poder sacar seus lucros né de forma tranquila que cai na sua conta que não fica aquela preocupação de ganhar muito ficar com medo ali do seu valor ficar retido ficar preso ali igual já aconteceu comigo várias vezes várias plataformas tem plataforma que eu já fiz lucros aí não consegui sacar e ficava pedindo ali é documentação falar um monte de coisa depois é isso aí foi demorando muito eu precisava tá continuando ali fazendo jogando e acabava perdendo então assim era muita dor de cabeça além de você correr os riscos que tem né no mercado de de rolê sabe que é o mercado de riscos você consegue lucrar como a gente não consistência aposta que alguns conteúdos aí ensinando isso mas já imagina só se gerencia aí durante um mês chega no final do mês na hora que você sacar você não consegue sacar então assim assistir vídeo até o final que eu te garanto que vai te ajudar aí para você não acontecer isso com você tá olha só pessoal a do pó que é uma plataforma que eu venho utilizando aí já vai praticamente um seis meses que utilize ela e até hoje eu nunca tive nenhum dor de cabeça mas presta atenção para você se cadastrar nela tome bastante cuidado porque tem muitos pilantras aí muitos golpistas que ele faz o seguinte ele explora essa página aqui ó porque isso aqui é fácil tá tipo assim é fácil clonar e colocar os jogos aqui ó você vai se cadastrar você vai jogar e aí você vai acabar o quê quando você depositar você não consegue sacar e muita gente falar então a do pouco não funciona não sei o que não sei isso então assim para não ter nenhum problema você tem que cadastrar no site oficial aí você fala pô jogador como é que eu vou fazer para cada um site oficial beleza eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado o comentário meu você tem que ver que é meu comentário lá vai tá fixado lá vai ter site no site oficial dado pouco ali você não vai ter nenhum problema você se cadastrou ali você vai fazer agora o seguinte você vai clicar lá tá para você tá se cadastrando no site oficial que eu te garanto que você não vai ter nenhum problema em questão se você fizer do jeito que eu falar aqui para vocês mas se tiver lá pode comentar que eu fiz isso aqui eu lucrei não consegui sacar você pode falar aqui porque esse aqui eu tô dando a minha palavra que eu sei eu conheço a o pessoal aqui da do pó que eu sei que realmente a plataforma boa tá olha só você vai clicar aqui ó cadastrar você vai fazer o seguinte olha muito simples tá você vai colocar seu e-mail coloca o e-mail que você aí utiliza bastante tá o e-mail que você não vai perder uma senha e você vai lembrar coloca letra maiúscula número e coloca também símbolo tipo um arroba um ponto assim é deixa anotadinho ali tá você vai deixar aqui Brasil né se você for do Brasil claro mas aqui você pode deixar a BRL coloca no telefone aqui e pronto depois você fez isso aqui você vai para a próxima etapa vai pedir a lei edificação a questão do CPF é bom você colocar corretamente porque eu já vi muita gente falar o seguinte a mais água colocar o CPF aqui não sei o que só que na hora de sacar acaba não conseguindo sacar tá então assim o até para sacar o pics tem que ser cadastrado no seu CPF aí o meu saco para Nubank então você vai lá cadastro seu CPF lá o pique na Nubank eu saque para o banco e coloca lá aí o saco Bradesco sabe entendeu então tipo assim um saco que você quer sacar lá o para sua conta você tem que deixar o seu CPF ali como pizza ali é uma forma de segurança tanto para o cliente como para para casa também tá bom e você fez seu cadastro aqui é muito simples tá tem que estar cadastrando o site oficial tem que cadastrar aqui com seus documentação correta tá para você poder tá sacando ali tranquilamente é uma plataforma realmente boa tá que eu garanto que você tem vários jogos aqui ó sem jogos de cassinos é online que a gente joga que são as roletas que eu vou trazer aqui já trago muito conteúdo eu vou trazer muito mais aqui sobre as estratégias para você fazer muita grana mesmo tem bônus também tá olha só tem bônus aqui de Turbo games para galera que gosta de tudo bem que 25% de cashback no dia para exemplar o terceiro você perder ali você vai ter um 25 por cento ali de rebouso que se você tiver aqui nos slots ali todo dia está jogando slot ali a se você ganhar beleza e você ainda ganhar porque eles lote não é sempre sendo garantido né então se acabar perdendo vai devolver 15 por cento que você perdeu Olha que bacana também bônus de boas-vindas por exemplo para você isso aqui é pô já é mole e já também já mostrar tudo né aqui ó bônus de boa-vinda de 100% para turbo Turbo games então assim só vai funcionar para jogar no Turbo games Cassina aqui ó para quem gosta de jogar no Cassino também você pode ver que aqui tem o bônus aí esse bônus como conseguiu bom você vai primeiro você vai registrar aí no site oficial vai para a parte de bônus ali na seção de bônus cassino solicito boas-vindas confirma a ação aí clicando em sim e vá para o depósito escolha um método depois preferido e faça um depósito de 30 reais ou mais tá então assim você vai tá ganhando aí praticamente o dobro né aqui ó você vai ganhar 100% aí do valor que você depositar se você depositar aí 500 você vai tá ganhando aí 100% aí você vai tá ganhando mais 500 então você vai ficar com mil reais de bônus tá como é que funciona rolovo que rolou para você poder sacar quando você for sacar é quando você for aplicar o bônus aqui para sacar não tem como você aplicar e sacar porque assim seria um fraude né assim seria o que a casa ia perder então nem disse essa questão de bônus como assim Ah então vou sair vou depositar ali 500 vou sacar meus 500 e vou deixar somente ali os 500 ali vou eu vou ficar no zero a zero não você tem que movimentar esse valor em cima dessa movimentação você vai ter mais você vai poder lucrar mais ainda você pode fazer muito mais lucros ainda em cima disso tá então isso aqui já o primeiro depósito você depositou aqui 500 bônus máximo você tem que depositar 500 é posto mais o novo de bônus então você tem que movimentar isso aqui 16 vezes pagamento máximo de bônus 20 vezes por exemplo vamos lá vou fazer uma exemplo aqui para você explicar como é que funciona esse bônus que muita gente fala aplica bônus aplica bônus mas não explica detalhado como é que funciona os bônus tá por exemplo você depositou aqui 500 certo você vai ter que movimentar o bônus então você vai ganhar mais 500 certo você vai fazer um rolovo aqui de vezes 16 esses oito mil aqui é movimentação então tipo assim é fácil movimentar isso aqui tá ligado que você vai aqui você ganha você vai 10 aposta 10 ganhou 10 já movimentou 20 você coloca sem saco 300 ali depois essa cor não ali por exemplo você fez uma jogada na roleta lá com 100 voltou 150 você já movimentou ali é 150 você fez eu jogar 200 voltou 400 você fez já movimentou 400 então assim isso que eu rolou você vai fazendo isso aí vai movimentando até completar o rolovo e você já poder sacar o valor que você tiver aí feito aí beleza então essa parte aqui também é bom rolovo que é baixo 16 tem os rolovo que é de 60 30 então é um novo muito alto esse de 16 aqui é pouco dá para fazer tranquilamente a questão do pagamento máximo do bônus também tô tipo assim para você tá sacando aí é o bônus então assim quando você completar o rolovo que é isso aqui depois eu vou ser completar isso aqui você vai ter que já pedir um saque né aí ó de no máximo 10 mil reais cara então assim 10 até 10 mil reais pode sacar o bônus tá acima das mil reais e já não permite aqui então isso aqui já o que é uma mágica considera que tipo assim você vai conseguir sacar se fosse que um milhão tá ligado você vai falar assim ah vou pegar 500 transformar um milhão que isso não é possível é pode acontecer é fácil não é fácil entendeu mas se acontecer então ele já tem a mais desse também de risco para caso o cliente ganhar muito dinheiro também né é aqui ó você vai clicar aqui a reivindicar agora se eu clicar aqui já vai tá aí é se clicou aqui assim que você depositar já vai estar participando do bônus aí tá bom tamo junto e é nós espero que que você tenha gostado desse vídeo agora para se